E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu vou ouvir o meu que te caza, eu levantei a mão e mandei se foder. E aí pessoal, isso aqui é o Lohd aqui, e aí pessoal, eu vou ouvir o meu que te caza, eu vou ouvir dabar aqui com mais inquietifiable. Não lembro deمةкие! Caso eu leio disso ali pra ninguém! E aí pessoal, eu sou o Lohd aqui, eu vou ouvir o meu desculpa, aí eu vou pintar um pouco! Um cara que se publicou na cabeça, eu não quero chegar a sua casa. Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, vai cabô e passa Eu sou amarenta que vai te fazer refém Sem que cê bateu nos carinhão, bate também Então respeita que história a gente também tem Receita pra quem tem Eu abaixo a cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garrancho Eu só tromo quem é mandar bem no rio Então só abaixo pra ver seu gancho Na verdade, mano, não é gancho Na batida você se prepara, não é gancho Que eu não gosto de vir atacar por baixo Se a lei diz que rima é direto, soco na cara Aqui eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo Então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço frio Não tem como chegar, eu tô no top Eu desci pra saber cair Tudo bem, aqui na disciplina Não tem problema, mano, que na batida ensina Sabe por que? Na disciplina eu vou descer uns três degraus Pra chegar aqui no nível da sua rima Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando Você quer ser igual eu e tá se rebaixando Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorando Eu quero ver Ei! Gol! 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 Pula na sua cara feia Que é mais quadrento Do que se puxando Do seu dente Que nunca está lento Então não mostra Todo presente já não mostra Se eu vou ter teu ataque Eu quero ver Você que é a resposta Eu vou da sua no frio chocando Mas aí eu tô focado Não tô moscando Nessa daqui eu tô buscando É de peixe alongado Tem que nem ser a dor agora Você foi almejado Cala a boca Cala a boca é um caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te casalho Se não tivesse que me estar lendo A metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Eu quero ver Eu tenho argumento Novidade A cara do Johnny é pra dentro Se eu mando minha rima continua Sabe mais novidade Que depois da batalha eu vou deixar Fumar 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 Ele é a bola Aceitei o seu pouco Pus a sua cara pra fora Fumar 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 Fum Fum Achou que você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho com o junto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Fum 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 Você não como na norte de FP, você não como na amizade em perigo Eu corei na norte do LJ, bate você e todos os seus amigos Você não como na norte de FP, você não como na amizade em perigo Você votou lá em Paulo até que me bateu Invernemente isso é mentira, isso nunca que aconteceu Enquanto eu vou mostrando, só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho, no coliseu, toda vez que você brotou pode dar dois a zero Blá, 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 blá Desculpa de quem tá perdendo a batalha e não sabe quando vai chorar Se bote no seu lugar, bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prad ainda tava aqui dentro Beleza, Johnny, dos, três, dois, um, e lá Bordo no peso, vencimento, fei regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco o que que aconteceu, sua rira no bolso, quer falar de bolso, depois do desastre você conhece o meu E aí Johnny, o seu bolso tá da hora, só desculpa esse nerd, aproveita, pega o mark da mão dele, que sozinho já me que não consegue Amor, que não me arrepio, eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza, seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo, melhor se dar uma segurada, porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando, que você é uma piada, fala enquanto eu tô rimando, porque na sua vez, sem o rim não foi nada Pode tentar ser o jogador do ano, que se eu tiver no time você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco, que você entra no jogo, não passa do meio de campo Só um jogador que não sobe no ringue, você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil, e o nosso UFC não é seu cumprilho da luta Cumprilho da luta, cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campo, isso me pôr campo, meu foco é a grande área, meu foco é tipo Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós, porque tá ligado, você vai morrer a sós Eu nunca erro, um pato, mas eu pinte, tô ligado Só que você tá ligado, e agora nessa você já pede pro prado Você é um bom marido, eu vou ser deputado Cê não joga mais, seu jogador aposentado Você é um bom marido, você é um cara do jogo, tá na linha Quando olha a volta, a volta ia pra deputado, jogando você peninha É mesmo, mas eu sou um deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 Mas o que falta é setória O que falta é tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro prado Ele é avançado, ele não deixa pra depois E aí, isso acontece que vem em 94 E também não vai ser de 22 Vai ter medo, otário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022, a Copa Nacional de São Paulo 3, 2, 1, e lá Mas você virou a Amandinar Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade, você nunca vai arrumar nada Se for um cantifor no seu lugar, eu acredito São Paulo, Raquel Nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final Toma no pau Vê o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô só amandinar Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o cantifor fosse Aí ele seria um bom humano Já vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse chique tá faltando Aí, aí, aí Aí Sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério Mas eu mando tão bem Que parece brincadeira Cê sabe que seu freestyle é velho Não testa sua fé Cada um com teu evangelho Demorou, mas aqui é sério Cê entendeu no improvisado Cê sabe brincar Mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio Não arruma nada Realmente É um gênio forte Com uma rima fraca Ei Só que meu mano Aqui é dois Eu desci pro play E espanquei um playboy Não, meu mano Sabe que eu sou Chutubaldi Esquece o play O cut é underground Demorou, parceiro Só que você tá com um rei na barriga Cê espancou o boy sim Mas foi nas antigas Agora é bom Cê chega calmo respirando Não tem mais boy pra bater Que a favela tá dominando Meu mano, sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor meu mano Você sair A favela tá dominando Desde o dia que eu pisei aqui Se o dia que você sair Não vai ter uns moleque Pra continuar isso daí A favela não é você E a favela não é o prado A favela é o sonho A favela é o legado Tudo bem meu mano Eu entendi o improvisado A favela é o legado Esse é seu fim Claro que vai ter vários mano Igual você que se inspira em mim A favela não é você E vários cara Pra que que eu vou desmerecer Pagar uma rajada Respeito pra caralho A história que cê fez Mas abaixa a sua bola Que hoje em dia já é minha vez Sem maldade tá ligado Eu falei sem maldade Mas três vezes E todo mundo percebeu Mas tá tranquilo Eu vou fazendo o seguinte Sempre alegra Que enquanto falo Você perdeu E agora meu parceiro Alguém te matou Na batida E você que diz O culpado não sou eu E agora você vai perder Pra mim Porque você nunca foi um MC E eu venho Com a mão na batida Tá ligado Que a rima é desferida E eu tô pronto a desferir E agora não vai ter como você passar Porque eu me conto Para te diminuir Você alugou um AP Só que foi no pé de rato A vizinhança do barulho Não vai te deixar dormir E agora não vai ter como você vai perder Não tem como isso acontecer O baga é uma silatilaria Preparado Tô com um MC Com o armado E tem um MC pra você Pô mano Fazer rima Nunca pronta E nunca ator Eu chego junto E a barata tonta Vai voltar tranquilo Que meu zarço vale ouro Agora eu te mistoro Eu te amassar Esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabo com a barata No pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca Igual você morre na chinelada Mas é gordão Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo Que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Você fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas segue pra filar Uma noite de boca Se eu for Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedindo o terceiro Não vai ter pra onde você correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque a minha parceira Esse é meu rolê Você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Que eu falei Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem ferna Porque eu sei Que ela tem cabelo longo Eu não sabia Cê sabe meu mano Você não me insulta Amigo Cê sabe Conduta Mentira No caso é você Guarda bigode E de perna curta Aqui cê sabe Esse dói Esse cara é muito louco Mano Eu falo a verdade Que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o produto acaba Fez uma emanagem Que eu fiz pra você Só que você adicionou Duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade Isso consome É fácil Você copiar minha rima Já que já fez isso Caleza do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra do vão Porque com ele disse Eu tô doacei fedor Segura Seu louco Esse cara perdeu Já com medo Eu nego três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome Aqui é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida Que engadilha Você é a que meia dura Céu Mas o meu brinquedo Não pega na pilha Então você escuta Que eu atropela Com você